Quando eu te chamo é para vir, Sandra, não é para estar lá fora a fumar. Eu estava na minha pausa. E eu também estou quase na minha hora de saída. Sr. Jorge, diga-lá o que é que é. Mais alguma promoção? Quero saber quem é que anda a roubar as garrafas de vim aqui da loja. Sr. Jorge, se eu tivesse visto algum cliente a roubar, eu tinha dito. Eu também não vi nada. Não se façam desentendidas. Eu estou a falar de vocês. O quê? As garrafas desapareceram do armazém. Tenha lá cuidado com o que está a dizer, Sr. Jorge. Isso é uma acusação muito grave. Eu ouvi bem. Oh, Sr. Jorge, você bate a bolinha abaixo, é que o guarda-redeia não. Nós somos duas leis. Você pensa estar a falar com quem? Uma pessoa que passou a vida de instituição em instituição. Por exemplo. Vá lá, não misture as coisas. Vais começar a pedir mais informações antes de contratar as pessoas. Olha, Sr. Jorge, eu nunca roubei nada. E se eu cresci em instituições foi porque os meus balhotos não tiveram dinheiro para me criar, ouviu? Não foi do gamasso. O que eu foste foi apanhada. Até agora. Vá. Sopra aqui já. O que é isso, Sr. Jorge? É um teste de alcoolemia. Vá, sopra. Eu tenho que ir andando, porque eu tenho que ir a tribunal por causa de uma amiga que vai ser ouvida por mim. Está a perceber? Uma vem da rua, outra dá-se com assassinas, ainda a acham estranho ou ficam chocadas de eu pensar que roubaram as garrafas de vinho. Eu não acredito nisto. Francamente, Sr. Jorge. Isto é assim. Ou sopram ou são despedidas. Vem cá, essa porcaria. Vem cá, essa porcaria. Vem cá. Vem cá. Já é essa a sua cabeça? Vá, sopra. Posso andar só para lá, para ver se ele se cala? Então, me ouvi, come-nos. Eu tenho que pôr a boca nela, pois? Olha. Coisa. Vá, sopra. Vamos lá, o brinquedo. Olha, quem encosta para cima cai ali em cima, nunca vou dizer. Não pensem que isto me convence. As garrafas estão a desaparecer e eu vou descobrir quem é. Eu vou à minha vida, antes que diga alguma coisa que me arrependa. Vá, vá, Nandinha. Abariou, quer ver? Vá, vá. Vá.